Música Carro Mendes, agora que é na 15 de novembro, porque eu estou no bairro Glória e estou na Globo Renault, que preparou para o mês de julho as melhores ofertas. Bom dia, Nízio. Bom dia, Fábio. Com certeza, não vou perder negócio nesse mês de julho. Antes de você fechar o negócio, me procura, traga o seu orçamento, vamos negociar. O meu nome é Nízio, eu vou facilitar tudo para você. E a loja é nova, é muito fácil para você achar. Fica aqui na rua 15 de novembro, 3622 no Glória. E o fone é melhor ainda. 34023000. Venha já para cá, me procure, vamos fazer a melhor negociação. Com entrada ou sem entrada, taxa zero, o melhor negócio está aqui. Nova Globo Renault aqui no Glória, vem já. Muito bem, confere comigo então a primeira super oferta da Globo Renault do bairro Glória. Eu tenho para você para esta semana, na Globo Renault do bairro Glória, o Renault Kwid Life a partir de R$ 32.490. A partir de R$ 32.490. Mais uma super oferta, Renault Sandero Step Away. Este é 1.6, ele é completo a partir de R$ 59.990. A partir de R$ 59.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato neste momento com a equipe de vendas da Globo Renault do bairro Glória. Mais uma super oferta, Renault Duster Expressão UROC 1.6, a partir de R$ 69.990. A partir de R$ 69.990. Para esta semana, para começar o mês de julho com as melhores ofertas, a Globo Renault do bairro Glória preparou a Renault Duster Dynamique 1.6 a partir de R$ 75.990. A partir de R$ 75.990. Mas aqui na Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem o melhor semi novo. Olha só que oferta, Renault Duster UROC câmbio automático. Esta com baixíssima quilometragem, o ano é 2017 por R$ 73.900. Apenas R$ 73.900. Você vai trazer o seu semi novo para cá, ele vai receber a melhor avaliação e com certeza aqui da Negócio Inísio. Com certeza. Traga o seu semi novo, faça a sua proposta e um convite especial para você que tem CNPJ ou PCD. Tem uma vendedora exclusiva para dar um atendimento para vocês. Então vem para cá. A melhor avaliação, CNPJ, PCD, os carros mais baratos do Brasil estão aqui. E pronto a entrega. Vem já, tá? Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, você merece levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro.